Uma das coisas que mais tem gerado confusão em Sniper Elite 5 é sobre o conteúdo adicional para quem comprou a edição Deluxe. Quem comprou essa edição teria acesso a armas adicionais, novas missões, skins e tal, um monte de coisa. Mas cadê esse conteúdo? Até agora ninguém viu. Eu vou explicar direitinho tudo nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e o conteúdo adicional para quem comprou a edição Deluxe. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque realmente muita gente tem feito essa pergunta por aqui. Perguntas do tipo, onde foi parar o conteúdo adicional? Cadê as missões novas? Cadê as armas novas? As skins e tal? Como eu disse, todo mundo que comprou a edição Deluxe teria direito a isso. Mas o pessoal está meio confuso em relação a como e quando vai chegar esse material. Mas calma aí que vocês vão entender direitinho, beleza? Mas antes de tudo, sabe como é? Deixa o like, se inscreve, compartilha se possível aí porque é uma dúvida bem comum entre muita gente. E se você já conhece o conteúdo aqui e gosta do que a gente faz por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Com certeza vai ajudar bastante com esse projeto. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, vamos lá. Todo esse conteúdo vai chegar ao longo do passe de temporada 1. E tem, inclusive, mais coisas para chegar nele, como os skins e tal, skin de armas, skin de personagem. Como eu disse, tem armas, tem novas missões, tem um monte de coisa, né? Mas vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta, que é uma outra pergunta que eu vejo aparecendo bastante aqui. A pergunta é, o que é passe de temporada? Por incrível que pareça, muita gente ainda se confunde em relação a isso. É um termo relativamente comum, no meio gamer aí, né? Mas eu ainda vejo que tem algumas pessoas que ficam meio sem entender direito como é que funciona. E, basicamente, o que eu posso dizer é que o passe de temporada é o acesso que é concedido a todos os updates pagos ao longo da temporada do jogo. No caso, o passe de ano 1 vai dar acesso a todo o conteúdo pago do ano 1. Como já foi divulgado pela própria Rebellion, esse passe de ano 1, no caso, ele vai ser dividido em 4 partes. Ainda não foi divulgada a data específica de cada atualização dessa, mas a gente tá no aguardo aí. No caso de Sniper Elite 5, como esse é o passe de ano 1, isso sugere que os desenvolvedores têm pelo menos o plano de trazer aí, sei lá, mais um passe de temporada. O passe de ano 2, por exemplo. Vamos aguardar pra ver. Como eu disse, é importante lembrar, mais uma vez aqui, que a Rebellion ainda não divulgou a data, mas a gente sabe que todos os conteúdos do ano 1, eles vão chegar até maio de 2023. Então, eu imagino que esses conteúdos aí, eles devem ser divididos pelo menos pelos 4 trimestres próximos aí. Ou seja, o primeiro update deve chegar até agosto, o segundo deve chegar até novembro, o terceiro até fevereiro de 2023 e o quarto deve chegar até maio de 2023. Sinceramente, eu acho que eles vão chegar antes, mas eu acho que o máximo que eles vão demorar pra chegar são essas datas aí. E agora vamos pra segunda pergunta mais importante nessa dúvida toda aqui, que é exatamente o que vem nesse passe de temporada. Beleza, agora que todo mundo já sabe do que é que se trata esse passe de temporada, e quantos são, como ele foi particionado e tal, vamos pros conteúdos, né? O que é que vem nesse passe de temporada? Basicamente, o passe de temporada, ele vai vir com duas missões extras, seis pacotes de armas, dois pacotes de skins de arma, muita gente gosta, eu não gosto tanto assim, eu prefiro minhas armas pretas mesmo, mas tem muita gente que gosta, e vai vir com dois pacotes de skins de personagem. A Rebellion, ela divulgou uma imagem com todos esses conteúdos, todos separados em cada update e tal, vamos dar uma olhada aqui? A imagem essa aqui, ela foi mostrada logo depois do anúncio, né, do Season Pass, a gente vê aqui que cada card desse tá dividido ali em primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é a ordem que eles vão chegar, né? A gente vê que o primeiro aqui vai trazer a primeira missão extra, e mais um pack novo de armas, um novo pacote de armas, e o segundo pacote de armas, ou seja, o primeiro update vai trazer a primeira missão e dois pacotes de armas. Tem algumas armas ali, uma delas dá pra ver claramente que é a Delile, quem gostava de usar a Delile aí, aquele fuzil totalmente silenciado, muito maneiro, e um pouco mais abaixo a gente vê também a PPSH 41, eu usei bastante essa arma aí em Sniper Elite 3, e agora tá chegando aí aos 5, na verdade naquele jogo lá era a melhor que tinha, fuzil muito bom. A gente tem o segundo card aqui, que já tá mostrando com o que vem também, e aí a gente tem aqui o terceiro pack de armas, né? Aí vem o primeiro pack de skins de armas, e o primeiro pack de skin de personagem. A gente vê ali também uma sombra da HDM, uma pistola que eu usei bastante também em Sniper Elite 3, e tem a silhueta do Curl Firebird, mais a versão do Sniper Elite 4, isso sugere o quê? Que possivelmente a gente pode ter aí as skins dos outros jogos, que seria assim sensacional. A do 3, então, eu acho incrível. A do 2, nossa, a skin do 2, que é o V2 no caso, né? Eu acho incrível. Vamos passar pro card 3 aqui, aqui a gente já pode ver que vão chegar mais dois packs de armas, o pack 4 e o pack 5. O segundo pack de skins de personagem, e aí a gente já pode ver nas sombras ali, fica tudo meio sugerido, né? Mas dá pra ver ali possivelmente a Mozinha, não dá pra identificar direito, mas parece que é a Mozinha ali. E acima, acho que é a SVT, não tô conseguindo identificar direito aqui. Se vocês conseguiram identificar, deixam nos comentários aí. Mas enfim, são dois novos packs de armas aí. Vamos passar pro card 4 aqui, e aí no card 4 a gente pode ver aqui que vai chegar a segunda missão, mais um pack de armas, e mais um pack de skins de armas. Então é basicamente isso aí que vai chegar nesse Season Pass. Quem ainda não pegou, dá uma olhada. O valor tá um pouco salgado, mas se quiserem aguardar um pouco pra ver, eu sempre recomendo que aguardem um pouco pra ver, pra ver se os itens estão valendo a pena. Lembrando que tudo isso que vai chegar no Season Pass, também vai estar disponível na loja pra comprar, assim, de forma separada, né? Pra você comprar só o que você quiser comprar. Então você não necessariamente precisa comprar o Season Pass pra poder ter acesso a todo esse conteúdo. Beleza? Me digam aí o que é que vocês acharam desse Season Pass, se entenderam, se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu tiro pra vocês. Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.